Apesar de muitos brasileiros morarem no Catar também, a proximidade da Turquia ali, fica mais fácil pra ele viajar até lá pra assistir a final do campeonato, né? Carol, chamou. A Denízia, e o ponto é do Solis Osasco. 18-15. A Denízia é pressionada pelo bloqueio da Sokolov, óbita pela largadinha no último momento e consegue marcar o ponto pra equipe brasileira. Nós vamos fazer dois pontos de bloqueio agora. Seguidos. Vamos lá. Carol. Fofão. Voltou essa bola. Fofão. Pra Sokolova. Vem o duplo. Deu defesa na diagonal, mas vem um ataque muito forte. Dezenove e quinze. Tem um bloqueio duplo posicionado na frente da Sokolova e ela passa lisa na diagonal. Precisa posicionar melhor a defesa fora do bloqueio, fora da sombra do bloqueio, com essa aí, com a Camila Bright, tentar recuperar. Não é fácil assim como a gente fala, mas se posicionar melhor, a chance de sucesso é maior também. Jaqueline. Carol. Deixadinha da Natália. Deu defesa. Sokolova de novo. Pra fora. Mas teve toque no bloqueio. Tá ficando cada vez mais difícil, hein, Claudio? Olha o toque no bloqueio. A Sokolova é esperta. Uma bola de contra-ataque. Bloqueio bem posicionado na frente dela. Não tava em condição de colocar na quadra. Ela espera o melhor momento. E ataca nos braços do bloqueio brasileiro. 20 a 15. Abre cinco pontos. Fofão no banco. Jaqueline. Carol. Natália. Diagonal. Linda. Forte. Como pediu Luiz Omar. Mais o décimo sexto ponto. 20 para o Fenerbahçe. 16. Paulo Soares nos atos. Belíssimo ataque da Jaqueline na diagonal. Ignorando o bloqueio duplo da equipe do Fenerbahçe. Fofão. Pegamos ali a Skoronsky, hein. Contra-ataque. Tem que aproveitar esse contra-ataque. Agora tem mais um erro a favor da equipe do Fenerbahçe. Jaqueline tentou atacar pra posição 1 ali porque tava muito bem marcada pela forte no meio da rede. Tentou sair pra posição 1. Acabou baixando demais o ataque. Uma pena. Acabou ficando na rede. Carol. Ataque de meio. Deu defesa da Fofão. Vem mais um contra-ataque. Essa é craque, mas pegamos a Skoronsky. Volta pro lado brasileiro. Carol. Soltar o braço. Vamos soltar o braço. Fofão. Sokolova. 22.16. Contra-ataque mais uma vez com a Sokolova. Bloqueio duplo na rede dela. Ela sai muito bem pra diagonal. Olha como tava bem posicionado o bloqueio com a Denise chegando no duplo. Mas ela sai com eficiência pra diagonal a Sokolova. Tá difícil. Jaqueline. Carol. Chassá. Fica no bloqueio. A bola cai lá no fundo da quadra. No último momento chega a Furt colocando a mão ali. Ela é muito alta. Chegou no último momento que a bola cai lá no fundo da quadra. Chegou atrasada a Furt. Mas mostra porque é considerada a melhor bloqueadora do mundo. Mais um bloqueio. Só que aí vai pra fora. Tocou na antena também. O ponto é do Solis Osasco. 23.17. A Denise já vai pro banco. Mas eu quero repetir aqui. Nós passamos a semifinal pra equipe do Bérgamo. Que teoricamente era a equipe favorita pra fazer a final com o Fernando Batier. Sokolova. Amortece o bloqueio. É contra-ataque. Vamos lá. Pelo menos foi essa bola em quadra. Deu certo. Por cima do bloqueio. E aí é o negócio que o Luz Omar falou com a Camelinha. Essa bola não pode cair. Quem tá em quadra agora também é a Samara. A jovem Samara tava posicionada no fundo da quadra. Esperando a pancada da Mokrovic. Aí como ela não para o braço pra largar. Ela vem e dá uma caixinha. Que é a chamada caixinha no voleibol. Tira qualquer possibilidade de reação de quem tá no fundo da quadra. Sete bom. Match point para o Fenerbahçe. Carol. Ataque de meio. Não passa no bloqueio. Fecha o jogo. E a equipe do Fenerbahçe é a campeã do Mundial de Clubes. Direto de Doha. No Qatar. Fechando o jogo num bloqueio pelo meio em cima da Thaís. Veja como foi mais uma vez. Não é à toa que a First é a melhor bloqueadora do mundo. 25-23. 25-22. E...